Vem, rebalo na tua pica, eu sei que tu se assinta e deixa o vovô mexer Tento no bico da claque, rebalo e tiro o short e vem vamo foder Vem, rebalo na tua pica, eu sei que tu se assinta e deixa o vovô mexer Vem, rebalo na tua pica, eu sei que tu se assinta e deixa o vovô mexer Tu tá vendo aquele amigo, pô lá tão fumando verde